Este homem que trabalha como vendedor caiu em um dos golpes que muito vem anunciado por televisões e e-mails sociais, jornais. É o golpe da venda pelas redes sociais. O golpe da vítima veio por essa plataforma social, o Facebook. Esta foi a motocicleta que foi oferecida pelos bandidos para a vítima. E olha que ele ficou encantado, uma moto novinha. Você tem que agendar um dia para que a motocicleta está deixando em agendamento para ela estar entrando em contato com você, para ela estar finalizando o seu cadastro, entendeu? Porque ela vai estar ficando só em observação do seu nome. Se você tiver interesse em estar fechando o negócio, entendeu? A vítima foi até uma casa lotérica orientada pelo bandido e assim fez os depósitos, um de R$ 2.000. E logo depois ele foi em outra casa lotérica e fez outro depósito, mesmo dia, de R$ 1.000. Logo depois ele voltou a se comunicar com os bandidos do outro lado da linha via WhatsApp. E aí o bandido orientou ele de novo como é que ele deveria ter agora. Pronto, vou estar falando com o meu gerente aqui e ele vai estar liberando já, tá bom? Assim que ele liberar ele vai entrar em contato com você e já te enviando, já para você acompanhar a sua entrega. Quando eu depositei esse dinheiro, esses R$ 3.000 que eu depositei na conta do rapaz lá, que ele mandou a conta, aí no momento um dos que se passava como gerente me bloqueou, entendeu? Depois você depositou dinheiro. Isso, depois eu depositei, o outro me bloqueou. Aqui na delegacia nós fomos informados que essa não é a primeira vítima que cai nesse golpe. Já tem pelo menos 15 vítimas. Agora a polícia civil está investigando, mas tem uma grande dificuldade. É que quando eles procuram o número que eles ligam, usando para enganar as vítimas, os números sempre são registrados com o CPF de outras pessoas. Algumas pessoas já foram encontradas, mas se querem, tem celular com internet. São aposentados, sem mais alfabetos, que não sabem mexer com o sistema de WhatsApp. Mas os delegados estão abrindo inquérito e pedem que desconfiem de muita facilidade para ter boas coisas.